Olá, se você está mal humorado, Deus te ajude, se não está, Deus te abençoe, mas se não parar para ver a bancada, que Deus te perdoe. Hoje estamos aí com Dada, o rei, Jair, o vice-rei, Serginho. Maior que rei, o que tem maior que rei? Sou eu aqui na bancada. Tudo bom, Dada? Continua nadando de braçada com seu relógio de ouro. Tudo tranquilo. Galão líder. Você com relógio de ouro, Jair, sem relógio, fica pensando. Eu vou fazer uma pergunta aos meus telespectadores. É melhor ser líder do Mineirinho do Rural ou ter a melhor campanha dentre todos os clubes do Brasil está invicto? Vocês podem mandar aqui, ó, arroba Serginha é falando. Não é que o nosso time é melhor, não, mas está bem ali. Vai acertando ainda durante o ano. Dada, tem um assunto aqui, quero conversar logo com você, para você já tratar desse assunto, porque a gente já tinha dado a notícia aqui. Foi em primeira mão, o pessoal está falando, ah, não sei o que, foi aqui que foi dado. Atlético e Corinthians acertam finalmente os detalhes da troca de jogadores. Olha aí, ó. O Cleiton, ele deixa o Atlético e acerta detalhes de um contrato com o Corinthians. Ele faz exames médicos em São Paulo e ainda hoje, se não estiver certinho, fica no Clube Paulista, né? Vai até o final do contrato dele. Quem vem para o Atlético, esse que está vendo aí, ó, Marloni, jogou no Cruzeiro, vem do Corinthians para cá. E aí, está gostando dessa troca? Ah, eu gostei da troca, porque vai beneficiar os dois jogadores. Mais uma chance para o Cleiton mostrar que é um bom jogador. Cleiton vai para o Corinthians e o meu campo Marloni vem para cá, como eu disse. E isso seria um empréstimo, Dada, até o final do ano. Exatamente para motivar os dois jogadores e até as duas possíveis, né? Você acha quem pode sair melhor nessa aí? Ah, eu estou torcendo que seja o Marloni, né? Vem para o Atlético e joga tudo. Se ele jogar no Atlético e ele estava jogando no Corinthians, eu já estou satisfeito. Você, você está naquela... E se o Cleiton vai para lá, não joga nada e é desvalorizado, sendo que o seu time investiu um grande dinheiro nele? Ó, e eu, pelo visto aqui, Dada, em grande dinheiro, eu tenho que deixar esse detalhe explícito aqui para você, ó. Marloni só poderá ser inscrito pelo Atlético nas oitavas da Libertadores, caso o time avance, né? Por ter defendido o Corinthians, ele não poderá participar também da Copa do Brasil deste ano. Está valendo assim mesmo? Não, está valendo porque o Atlético tem um grupo muito bom tecnicamente. O time está no céu, está dando tudo certo, está abençoado e o Dada está feliz. Não acrescentar, porque agora os 30 jogadores já estão inscritos na fase de grupo. Isso. Então, só na fase de mata-mata é que você pode fazer a substituição desse jogador. E o Cleiton, lembrando aqui, o Cleiton, o Cleiton em 52 partidas, ele fez 8 gols só, né, Dada, está pouco esse ano, né? É, pouco realmente. Com um gol. Mas, Perkin, eles não eram uma dupla, Cleiton e Marloni? Cleiton e Marloni? É, separaram. O negócio aqui é sério, rapaz. Eu ia falar em Cleiton, Cleiton e Bruno Marloni. O negócio aqui é sério, rapaz, você vem com palhaçada. A venda, não faça raiva no Dada, não comece a fazer raiva no Dada. Você trocou seis minhas dúvidas, os dois são ruins. Pode fazer raiva nem no Jair, nem no Dada. Pode não, pode não. Jair também tá tranquilo. Ô, Serginho, agora é com você. Olha só, o mito voltou e ganhou até um vídeo da TV Cruzeiro. Que legal, né, Rapaz? Sem dúvida, né? Bom, isso é superação do Dedé, a gente tem que falar aqui, né? E parabenizar o departamento médico do Cruzeiro por essa recuperação. Dedé fez isso tudo porque operou errado, operou fora do Cruzeiro. Foi. Por que ele teve a opção de operação? O Cruzeiro tinha isso. O Cruzeiro tinha isso. O Cruzeiro, os jogadores poderiam escolherem os seus médios. Agora não. Agora é o Cruzeiro que indica, o Daniel Bonweissen. Você criticou tanto o departamento médico do Cruzeiro? Mas tem que criticar. Aqui nós estamos... Você tem que falar que o futebol é cíclico. Agora o Dedé, não sei o quê. O futebol é cíclico. Você muda muito, Rapaz. O futebol é cíclico. O Daniel chegou agora há pouco tempo. E aí, você... O Cruzeiro. E aí, e aí... Posso falar, Sr. Jair? Não pode, não. Pode não? Já que você falou não, eu não. Não. Para. O Dedé já comentou, quer acrescentar alguma coisa sobre o Dedé? Não precisa, já falou tudo ontem. Não, o Dedé, a gente está torcendo. Ele joga no Cruzeiro, é o adversário do meu Atlético. Mas é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecer. E vibrei com a recuperação dele. Porque quem trabalha, merece. Independentemente do jogador. E ele trabalha, ele é um grande profissional. Dedé, parabéns para você. Independentemente do clube, a bancada torce para a recuperação de todos os jogadores. Então, eu não o conheço, mas assisti o jogo por causa do Dedé. O recado, olha só, presta atenção, gente. Você está sempre ligado no SBT, você gosta dos artistas do SBT, assiste TV Alterosa. Poxa, é nosso convidado. Olha só, presta atenção. Alô, você. Você que é fanzaço da Larissa Manoela, tem promoção na Alterosa Esporte. Vamos dar uma conferida, olha só. Já está rodando o clipe aí, ó. Larissa Manoela, cantora, dubladora, atriz de TV, atriz de cinema, de teatro. É a intérprete de Maria Joaquina, na versão brasileira de Carrossel. Protagonista também da novela Cúmplices de um Resgate. A menina é fera, hein? Ela faz show em Belo Horizonte. Se liga então, ó. Vamos sentir. Você vai pegar o telefone, vai ligar agora, 3209-3001, que vai concorrer a pares de ingressos para o show da turnê Larissa Manoela outra vez. Percorre o Brasil esse showzaço aí. Será no BH Hall no próximo domingo, dia 26. Você será nosso convidado, tá ok? Boa sorte pra você. E depois do intervalo, atenção bancada, tem gata do menino ao vivo na passarela da Alterosa Esporte. E mais, hein? Mais. Muito mais bancada. Assim, ó. É, daqui a pouco. Na bancada, tudo azul. Cala, fica. Eu que mando aqui. Fica quietinho. Fica quietinho. Tudo azul daqui a pouco. Amém. Pois é, estamos de volta aqui. Arroba Péricles. Ah, é. Vamos mandando pra gente sua participação. O Josiel. Gesiel Gomes, Ferginho. É, zagueiro do Atlético? Fala, vaquinha. Só não gostei desse negócio aqui. Não começa, não. Não começa, não. Porque tá cheio de visita aqui no estúdio, hein? Dá um abraço aí ao Jair Abacate. Um abração. É por causa da camisa verde. Abacate é por causa do caroço? Um abraço, um abraço. Gente boa. Pergunta pro Serginho aí se o Cruzeiro vai trazer o Everton. Tá na pauta ainda, não saiu não, né? É, tá na pauta, né? Mas é muito difícil, tá? Os paulistas já falaram que não querem. Paulistas já falaram que não querem. Todos falam, né? Hoje tem um método, né? Dentro dos clubes de não divulgarem quem eles estão atrás da contratação. Mas hoje quem tem dinheiro no país é o Palmeiras, pô. E agora, então, segure seu coração, cruzeirense, sateliticano, americano, torcedor de toda a Minas Gerais, que sá do Brasil. Vamos de gata. Gata do Mineiro 2017, oferecimento Shopping Oiapoque, com estacionamento gratuito para a primeira meia hora. E também Multiplicar Brasil, você tranquilo e protegido 24 horas. Então, tem gata. Hoje da URT de Patos de Minas. Vamos conhecer? Maria Laura. Tchau. Tchau. Pois é, e agora, para você, para a bancada e toda a mineirada, Maria Laura, da URT de Patos de Minas, ao vivo, na Passarela, no Alteróis Esporte. Aí. Maria Laura tem 19 anos, 1 metro e 70, 54 quilos. Profissão, ela é estudante de dança na UFMG. Ó. Veja, nossa senhora. Quer alguma pretensão com a Ana? Ela gosta de homens que têm um bom humor. Ô, banzana! Temos chances? Quer saber como é que ela dorme? Ela dorme de acordo com a noite. Tem como sonho se realizar na vida profissional. Se pudesse, acabaria com a injustiça no mundo. E é uma apaixonada por artes. Maria Laura agora vai cumprimentar a bancada democrática. Aí, ó. Aí, Dadá. Para de show. É a gata da URT. Para de show. Boa tarde. Até a mulher. Solta, Dadá. Solta, Dadá. Solta, Dadá. Jair Bala. Ô, Laura. O sorriso de criança. Ô, Laura. Aí, Serginho agora. Quer fazer homenagem também, Serginho? Quer fazer homenagem também? Não, não. Eu vou fazer homenagem à amiga dela, Charlie. Agora é minha vista, ó. Agora é minha vista, aí. Já aí. Corta pra mim. Corta pra mim. Tá vendo? Também soube de Deus, né? Esse negócio de gato de mineiro já deu problema demais. Ô, Maria Laura. Você aproveitar agora o espaço e olhando pra aquela câmera ali, ó. É hora de você fazer a famosa boca de urna. Pode pedir o seu voto. Mas convencer o torcedor a votar em você. Peraí, deixa eu ver se o microfone tá certinho. Já tá certinho, tá não? Dá uma conferida no microfone aqui, por favor. Enquanto você vai enrolando com a bancada aqui. Serginho, você ia cantar uma música, você não ia? Desistiu de cantar? O trem que eu sei é cantar. Fala perto de mim aqui, então. Seu signo, qual que é o seu signo? Sou virginiana. Tá valendo, tá valendo. Virginiana. Sem brincadeiras aí, bala. Hein? Sem palhaçada. Laura, acho que agora tá funcionando, viu? Funcionando. Não tem como não funcionar com esse. Vai lá. Olhando pra câmera, então, pedindo voto aí na sua boca de urna agora. Aproveitar a grande audiência, né, do Alterosa Esporte. Pedir o voto de todos os mineiros. Queria agradecer em especial a galera de Patos de Minas, a torcida organizada Poeira Azul, que estão votando em mim. Estou muito, muito feliz com todo o carinho que eu tenho recebido. É, assim, é espantoso, sabe? Eu tô me sentindo muito querido e tô muito feliz. É, eu pretendo levar esse título pra vocês, da UFP. E queria também mandar um abraço pra galera do Norte de Minas, de Montes Claros, minha cidade, Divinópolis. E pra todo o pessoal de BH e a minerada toda que tá assistindo o programa. Voltou os 853 municípios. É isso, é, só tem o Alterosa que chega lá. Qual que é o nome do seu tio lá em Montes Claros? Chama Robson. Ele é um grande fã seu. Robson, um grande abraço pra você, viu, Robson? Ô, Maria Laura, agora é o seguinte. O pessoal fica assim, olha, eu tenho minhas redes sociais, eu quero ter contato com essa gata. Como é que deve fazer, dá as dicas aí, dá o caminho. Então, eu sempre tô postando tudo no meu Instagram, até vou pedir pra... Aqui na televisão a gente fica um pouquinho nervosa, mas lá dá pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Faço vídeo e posto todas as novidades lá. É, arroba Laura Sante com dois S e um T. Ah, dá até um vídeo pra conferir, porque é difícil, né? Tá lá, já tá lá na telinha ali embaixo, ali, ó. Pra não ter erro, então. Pode acessar, pode entrar em contato com você. Serão todos bem-vindos, com devido respeito, né, Clara? Claro, com devido respeito e eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade, né, de representar a URT. E falar que o programa nos proporciona muitas coisas, abre muitas portas. E vestir a camisa da URT, além de representar toda uma torcida, eu tô representando a mulher torcedora. Então, isso pra mim é uma grande responsabilidade e um prazer maior ainda. Isso é porque ela falou que tá nervosa, né? Não deixa aí. Se você tá nervosa, ele dá um show aqui. Finaliza com o seu desfile, então, aí. Muito obrigada. A sua saída, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação no concurso e desejamos a você boa sorte. Tá, então, Maria Laura da URT, fechando a participação dela no Alterose Esporte. Mais uma vez, show de bola, hein? Ela falou de abrir portas e precisa abrir a tramela da bancada. A boca, né? Falou pra caramba. Tá, então. Obrigado, Maurinha. Obrigada. Muito obrigado, então. E boa sorte pra você. Você vai votar aí no gatadomineiro.com.br. Pode acessar, já pode dar a sua vota. Lá você vê todas as gatas. Lembrando, né? Que o conceito do concurso é o seguinte, não é a camisa do time. É a beleza, é a simpatia, é a interação com as pessoas e tudo mais. Então, tá aí, você escolhe. Lembrando, mais uma vez, né? A primeira que ganhou aqui foi a gata do Vila Nova. Vila Nova. O atacante Firmino, do Liverpool, ficou com a vaga de Gabriel Jesus. Vamos ver o que ele falou na chegada a Montevideo. Tendo um bom aumento, uma boa fase. Aquele evento que o Gabriel foi lesionado, não foi de vir com a gente. Logo mais estará de volta. Eu tô preparado. Nós dois temos um futebol parecido. Lutamos bastante, claro, com qualidade. Isso é uma boa coisa e só nos dá confiança para dar o nosso melhor. A seleção tem que estar bastante focada, que vai ser um jogo bastante difícil contra a seleção do Uruguai. Tem que dar o nosso melhor e conseguir jogar bem e dar o nosso melhor. Agora, preste atenção neste recado, hein? Você pode planejar a compra do seu automóvel ou renovar sua frota de caminhões, vans e máquinas com a melhor oportunidade do mercado. Chegou o grupo premiado do consórcio Minas Máquinas. Com ele, o seu planejamento vai sair do papel. A melhor taxa do mercado. Prazo de 100 meses com parcelas a partir de R$ 1.255. É a maior chance de contemplação em seguro prestamista com sorteios mensais de R$ 10.000. E ainda, hein? Todos. Eu disse todos os contemplados ganham R$ 1.000 em cartão combustível. Isso mesmo. R$ 1.000 em cartão combustível. Mas atenção, hein? As vagas são limitadas neste grupo. Apenas 450 participantes em todo o Brasil. Garanta logo a sua vaga ligando no plantão de vendas. Anote aí. 031-31, que é o prefixo de Belo Horizonte, 3369-1699. Ou acesse www.grupopremiado.com.br. Consórcio Minas Máquinas. Tradição e solidez com mais de 25 anos no mercado. Pegando carona aí o gancho na tradição da Minas Máquinas. Vamos lembrar que o Atlético faz aniversário no sábado, dia 25. E às 4 da tarde enfrenta a URT com uma lembrança e tanto. Tá vendo aí, ó? Dadá, as camisas dos jogadores vão trazer estampados os nomes dos craques que marcaram a história do clube nesses 109 anos de existência. São 30 nomes aos todos aí, hein? Olha só que legal, hein? Entre os homenageados estão ilustres aí como Cafunga, Puião, Carlyle, Lola, Reinaldo, Ronaldinho e ele. Quem? É ele, o rei, né? Quem? O rei Dadá. O rei Dadá. Tá vendo, Dadá? Muito obrigado. Mais homenagem, né? É, mas assim... Eu tô olhando, tô vendo o daí. Não, o daí não está. O daí não está? O daí não está. E outra coisa... Deixa eu ler pra você, então, ó. Afonso Silva, Marques Oliveira, Buião, Marcelo Oliveira, quer dizer, desculpa. O Marques, Carlyle, Mexicano, Cereza, Nelinho, Cinco Neg, Paulo Cidoro, Dadá Maravilha. Ó o Procópio aí também, hein? Éder Aleixo, Reinaldo Guará, Renato Vale, Guilherme... O Renato Vale é o goleiro de 71. É o goleiro de 71. Renato, Humberto Grapeci, naquela turma, né? Aí vamos seguindo. Ronaldinho, João Leite, Sérgio Araújo, Cafunga, Tafarel, Lucas Miranda, Ubaldo, Lola, Valença, Luizinho, Vantuir, Mário de Castro e Zé Dumont. Você tá sentindo falta do Odaí? Ah, tô sentindo falta do Odaí, eu acho mais injustiça. Mas quem você tirou? O gol 71, que colocou o Atlético em condições de ser campeão, foi o gol do Odaí. Eu concordo com o Cidro. O gol mais importante da história do 71 foi o do Odaí. Eu fiz o gol que completou. Bom, aí... Tira ninguém, acrescenta mais um. Você me respeita. Pois é, fala de homenagem, né, Dadá? Você me respeita. Dadá, calma, Dadá, calma, Dadá, volte pro seu lugar. Pois é, gente, então tá aí o registro, né, a bancada registrando. Quem sonhou pra contrariar Dadá e Jair Bala? Claro. Foi um gol importante que ele fez no estado do clube, que abriu portas pro Tricasso. O campeonato 71, né, Dadá? Certo. É, então tá aí, acho que sim, toda lista é sujeita a esse... Claro, desde o Seúbe. Pois é. Tá vendo? Ô, Jair, vamos falar do América agora. O América se prepara pra pegar o Tricordiano. Os jogadores falam desse jogo que é, mais uma vez, fundamental para as pretensões do Coelho. O adversário quase complicou a vida do Atlético no último jogo. Então, com a palavra, os jogadores. O gol do Atlético foi nos minutos finais, né? Eles conseguiram segurar o resultado que era o empate, né? É, temos que ter atenção, né? Porque nós estamos lá na parte de cima da tabela, que nós vamos entrar pensando que já ganhou. Acho que todos os jogos pra nós é uma decisão, né? E essa é mais uma, que a gente possa conseguir a vitória. Primeiro objetivo nosso é se classificar, semifinal e final é um campeonato à parte. Então, chegou na semifinal, é outro tipo de campeonato, são outros jogos, entendeu? Então, cada jogo é um jogo. A gente chegando lá, a gente vai fazer de tudo, fazer o nosso melhor pra sair vitorioso e, se Deus quiser, sair com o título. Pois é, senhor Jair, como você está sentindo esse momento do América, que pega o tricordiano, que está lá embaixo? É, mas o América está lá em cima, então o América vai vencer. Então, a gente tem ainda o Christian voltando, o Auro voltando, o Magrão voltando. Ó, está todo mundo inteiro. O time está inteirinho. Tenho certeza absoluta que nessa rodada nós já vamos estar entre os quadros. O Anderson Moreira testou três zagueiros no primeiro, voltou para o 4-4-2. Parece que agora ele acertou o time mesmo, a base. Justamente, o meu campo, os quatro ali no meio, eu acho que vai acertar. O time está leve e tomara que continue assim. Eu tenho certeza que vai continuar assim. Tem algumas mudanças para fazer, eu não estou gostando. Eu acho muito bom jogador, mas está atravessando uma fase ruim, ao parar. Eu colocaria o Magrão na... Deslocaria o Magrão para a esquerda, porque a função dele era lateral antes, né? E o Auro voltou no lateral direito, apesar de o menino que entrou também é bom jogador, não tem problema no lado direito. Agora, na esquerda, eu entraria com o Magrão. Na lateral foi o Thiago que entrou, não é isso? Foi. Thiagão. Thiago. Então, está bom. Serginho, agora vamos falar do Mito. O Mito voltou e vamos ver os números dele para você analisar. Vamos ver. Olha, vamos começar com a temporada de 2013. 2015, 45 jogos na temporada, 37 jogos com o Dedé, 88% de participação. Ótimo, né? Um número bom. 2014, continuou, mas caindo um pouquinho aí, ó. 76, passou para 48, 63 de aproveitamento. 2015, 0%. É, 2015 ele entrou em campo, né? A contusão, né? E 2016, 66 jogos na temporada e jogos com o Dedé apenas 6. Seis vezes participou, 9%. 2017. Teve um problema na patela do joelho que foi operado e ele teve que refazer a operação. Que coisa, né? Aí, por essa questão, ficou aí um ano e alguns dias parado. Mas esse ano é diferente, Dedé. A gente viu que você está preparado para a temporada. Isso é muito importante. O jogador tem que estar muito bem fisicamente, tem que estar muito bem de cabeça. E o Dedé é muito importante nesse time do Cruzeiro. É um jogadorzaço. Excelente zagueiro. Tanto que da história do Cruzeiro, zagueiro mais caro, jogador mais caro dentro do Brasil. Então, com certeza, tem jogador. Ele é jogador para a seleção brasileira, viu, gente? Pois é, e já tem um jogo na temporada que não está nem na metade, já é um bom sinalizador. Jogou, participou, aguentou. Na verdade, ele foi bem preparado para isso. Quem cobre o Cruzeiro, os setoristas, falavam, Serginho, todo dia o Dedé chega e fala, eu quero jogar, preparado para jogar, a vontade dele. Você viu no vídeo, nesse vídeo aí, motivacional, institucional e motivacional, né? A emoção dele, o prazer que ele tem de vestir o manto celeste. Isso é muito importante para o jogador, né? Tem um ditado que diz, eu lendo um livro, ele estava falando o seguinte, o querer curar faz parte da cura. Isso é fundamental, né? Você tem que vestir a camisa, vou recuperar, vou atrás, vou à luta. Você que está em casa, passando dificuldade, problema, pense nisso, né? Põe na sua cabeça, eu vou melhorar, eu tenho que melhorar e eu vou chegar atrás para melhorar. É isso, é o pensamento positivo. Eu posso. O pensamento move e move. Gente, um abraço aí para a Adriana Gondina, de Tapecerica, para a Divina Santos, lá de Santo Antônio do Monte. E os seus filhos, Luana, Camila, Laila e o Léo. Meus filhos? Os seus filhos não, os seus filhos só. Os filhos deles. É, os filhos deles. Ah, então tá bom. Os seus filhos, Daniel, o pessoal está todo mundo quietinho em casa. Eu aproveito rapidinho e mando abraços mil para essa torcida maravilhosa do Clube Atlético Mineiro. É, vai ser uma amediatura que a bola é fecha. A torcida é um abraço para você do Américo, que é a maior de Minas. Você tá doido, senhor? Pelo amor de Deus, fala com isso. A maior de Minas é Cruzeiro, no Brasil, a mais apaixonada. Ainda incomodada. Eu vou dar um abraço para todos vocês. Na sua humildade, o senhor é maior do mundo. Com a torcida não tem humildade mesmo, sabe por quê? Porque a melhor, a mais bonita e a mais fanática é a do Cruzeiro. Se vocês não incomodarem, eu também quero mandar um abraço para todo telespectador que quer ver o restante das matérias. Vocês estão mandando abraço para a torcida. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para toda a Mineral. É, menino, hein? Não, eu ainda chego lá, sou candidato, não quem sabe. Olha, nunca. O goleiro Bruno, ele segue enfrentando resistências ao seu nome lá no Boa Esporte. No jogo contra o Mamoré, ontem pelo Módulo 2, cheio de manifestações. Vamos ver? Nesta segunda visita do goleiro ao melão em dia de jogo, Bruno evitou o contato com os torcedores e assistiu a partida apenas acompanhado da esposa do outro lado da arquibancada. Um grupo de mulheres fez uma manifestação pacífica nos arredores do melão, mas muitos torcedores não gostaram do movimento e o tumulto foi grande. Eu estou na frente de dois policiais militares e um cidadão me diz na minha frente, na frente da polícia militar, que também tem torcedor bandido, eu entendo que eu estou sendo ameaçada de morte e ninguém fez nada. Maria do Carmo disse ainda que o diretor do Boa Esporte, Rildo Moraes, teria tentado impedir a manifestação na porta do estádio. Ele quer que a gente faça um movimento daqui pra lá e eu não vou fazer, eu pago imposto nesse país, eu não vou admitir que esse país fique livre pra bandido como o Bruno. Faz parte, sempre tem algumas pessoas mais alteradas, mas a gente acertou da melhor maneira possível, nós não proibimos ninguém, não vamos proibir ninguém, achamos que cada um tem direito de fazer o seu movimento, nós vivemos num país democrático. Se deu uma chance pra ele recomeçar, tem que dar a oportunidade dele recomeçar. Eu acho que o Bruno, ele é um jogador de futebol, aqui é o campo de futebol, não tem erro aqui, qual que é o erro? Sabe que ele todo dia morre mulher, desde que o Bruno foi preso, quantas mulheres já não morreram? Se do lado de fora do estádio tem manifestação contra a contratação do goleiro Bruno, aqui nas arquibancadas, o apoio da torcida é total ao time do Boa, que precisa vencer uma moré para garantir uma vaga no hexagonal final da competição. Acho que a torcida é muito importante, principalmente nesse momento, né? Então a gente tem que apoiar o Boa, apesar dos apesaros aí. Mas o Bruno e os torcedores que foram ao jogo viram o Boa esporte apático no primeiro tempo, com poucas oportunidades. A mais perigosa foi neste chute do meio da rua do Leleu, que acertou o travessão. Já no segundo tempo, o Boa teve chances para matar a partida logo nos primeiros minutos. Primeiro com o Ramon, que tentou por cobertura. E depois nesta cabeçada de Josué, que tirou tinta da trave. O Mamoré também assustou duas vezes, mas Luan Poli mostrou que o Boa está bem servido no gol. E no jogo de 0 a 0, os destaques da partida foram os goleiros, dentro e fora de campo. Pois é, e daqui a pouco então, no Alterosa Alerta, logo depois do Alterosa Esporte, tem toda a repercussão e análise desse protesto. Jair, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero falar sobre o caso do Bruno, não vou falar mais nada, certo? Eu acho que isso aí é para advogado, delegado, juiz e promotor. Vou falar do Bruno dentro do campo. É isso. Ele tomar um gol, um frango, não falo. Se ele fechar o gol, não falo. Esse negócio de, quando sou por fora, estou fora. Então vamos falar do Vila Nova, que está de técnico novo. Quem que é ele? Vamos ver, ó. Ito Roque, ele assume a vaga do Lester Júnior, depois da derrota de 2 a 1 para o RT, e do Vila Nova entrar na luta contra o rebaixamento. Pouco conhecido aqui, trabalhou muito lá no interior de São Paulo, né, tem 48 anos. Como eu já disse, é pouco conhecido dos mineiros aqui. E a gente deseja para ele toda a sorte do mundo, né? A primeira passagem do Ito Roque pelo futebol mineiro aí como treinador, tá ok? E o que que não falta atualmente no Galo, Dadá? Atualmente é voz de comando, não está faltando mesmo não. É o estilo Roger. Roger, de ser, é no gogo, né, né? Um carinho na garganta aí é fundamental. O bom é que ele ajuda quem trabalha, Roger. E além da garganta, você de fato vai para o corre. Não para um segundo nem com o mesmo time. O treinador não tem medo de mexer na equipe. Via de regra dá certo. 75% dos jogos do Galo na temporada foram decididos por quem estava no banco. Danilo, por exemplo, já é o segundo do elenco com mais assistências. Três ao todo. Rafael Moura já fez três gols e tem uma assistência. Otero, hoje titular, começou o ano no banco e já marcou três gols. Roger Machado é do tipo que dá voz ao elenco inteiro. E a ele mesmo, nem se fala. Vocês estão vendo aquele momento de descanso ali? Mas com o Roger Machado não tem descanso, não. Isso é só no final do treino. E falando em gols, que o treinador estava cobrando, já são 27 na temporada. O pessoal não está dormindo em serviço com o Roger Machado. Agora eu quero saber, depois do serviço, dá para dormir com aquela voz do treinador na cabeça? Ele é um cara que grita bastante, exige bastante de todos nós. E eu procuro sair daqui e desligar o mais rápido possível para ver se eu consigo esquecer um pouco dele. Porque realmente o trabalho aqui é pesado. Não só ele, como os auxiliares também, o Carlinhos Neves. Mas todo mundo fala bem alto. Então saindo daqui a gente procura esquecer o mais rápido possível. Quem vê esse estilo Roger, eu me faço lembrar do Yus Tricky. Vocês dois trabalharam com ele? Era uma linda que era durão, rapaz. Em comparação. É de tapa na orelha para cima, né, Dada? É de tapa na orelha. Mas era um paizão também. Falando do Roger, eu fui no CT do Galo fazer uma gravação com o Dadazinho lá para os meninos. E depois eu conversei com o Roger, fiquei impressionado com ele. Um cara humilde, conhecedor de tudo. E ele sabe a história de cada jogador. Batemos um papo muito bacana. Rosa, te admiro e estou contando com o seu sucesso. Jorge, sucesso hoje de manhã, então, na cidade do Galo. Dada, para a sua alegria, o Galo treinou. Informações em linha direta com Isabel Guimarães, chegando junto com a sua hora do almoço. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, bancada. Olha o naipe da garota aqui, ó. Estão vendo o banquinho? Pois é, estou sentadinha, meu querido. Estou tranquila, igual está o time do Atlético. Por enquanto, com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Hoje foi um treino bem light, físico. O pessoal ficou jogando futebol. Outra parte foi para a academia. Nenhuma novidade, por enquanto, sobre o time, apesar de algumas possibilidades. A principal delas, a volta do Robinho. Mas o clima aqui de total tranquilidade e de desejo de manter esse 100% de aproveitamento. O pessoal quer fechar o Campeonato Mineiro, obviamente, sendo campeão e com 100% de aproveitamento. Enquanto eu estou sentadinha aqui, ó, é por isso que aí, com toda tranquilidade que eu também estou mandando, o Dadá Maravilha está nadando de braçada. Está tirando onda, hein, Dadá? Ó, beijo para vocês e uma excelente tarde. Galera, agora deixa eu ficar aqui mais um tiquinho, ó. Ó, beleza. Olha lá. Beleza, gatinha. Tanto os anos como jogador, com aquele sucesso que todo mundo conhece. E agora, como torcedor, o Galo só me prega a peça maravilhosa, boa e bonita. Por quê? Líder. Eu nunca fui líder. Você está nadando de braçada? Eu estou nadando de braçada. Está batendo o pé? Está batendo o pé? Sem um ponto impedido. Você nem bateu o pé, não? Não precisa não. Só com o pé de aço. Não, mas vem cá. Como é que pode? O Atlético tem oito jogos, oito vitórias. É isso mesmo? Eu nunca fiz isso. Eu, o grandioso Dadá, não conseguiu. Reinaldo, maravilhoso Reinaldo, não conseguiu. E agora, o Rocha está conseguindo com essa equipe. Mas isso o Cruzeiro consegue todo dia. Vocês estão atrasados mesmo. Oito jogos, oito vitórias? Claro. Isso é fato, hein? Recalque não, hein? Não, hein? Não vem aqui recalque. Falando de Cruzeiro, ontem treino do Cruzeiro, hoje pela manhã também. As informações quentinhas na sua hora do almoço com ele agora, Lauro Falcon Lopes. Olá, Péricles, amigo do Alterosa Esporte. O Cruzeiro está retornando hoje aos trabalhos. A representação agora há pouco aqui na Toca da Raposa, já que o time que enfrentou o Joinville lá no Sul teve o restante do dia de folga ontem, na quarta-feira. Jogadores que não viajaram também tiveram um dia de descanso, retornando só hoje aos trabalhos. Nesse momento, só os goleiros lá do outro lado, fazendo um trabalho bem intenso com o preparador de goleiros, o Robertinho. O trabalho foi até um pouco mais leve hoje, já que o técnico Mano Menezes tem a semana de folga aí. O Cruzeiro só joga, só volta aos gramados na segunda-feira contra o Uberlândia lá no Triângulo Mineiro. O time que enfrenta o time do Triângulo, o Uberlândia, ainda não está definido, mas pode ser força total em campo, já que os atletas principais folgaram nesta última rodada, então, da Primeira Liga. Beleza? Um abraço a todo mundo. Tem que ficar alerta. Ah, é? Alerta. Mais do que nunca, na nossa programação, vai ficar alerta? Alterosa, alerta com o Stanley Guzman. É vato de vulto, é um pulo lá e outro cara, quer ver?